Atenção, chegou a maior oportunidade de crédito em automóveis do ano. Desafio das grandes marcas. Vejou Nissan, Suzuki, Kia e Mitsubishi. Com o estoque de zero quilômetro e seminovos em uma operação inédita. Pague somente a metade das parcelas durante este ano. É isso mesmo. Somente metade das parcelas. E mais 3 mil reais de bônus na avaliação do seu usado. É nesse final de semana. A partir das 9 horas, no Centro de Eventos Pereira Alvim em Ribeirão Preto. Aproveite, consulte condições. Obrigado.